Fala meus queridaços, beleza? Eu sou o Daniel da Tecnic Design, estou trazendo mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como se faz um cavalete passo a passo, do início ao fim. Cavalete desses de rua mesmo, que fica ali na calçada assim, para propaganda. Vou estar mostrando para vocês como se faz um cavalete adesivado, onde é colocado uma lona de cor única e as informações ali é colocado depois uma a uma através de adesivo, tá pessoal? Então vou estar mostrando para vocês como se faz a estrutura, parte de enlonar o cavalete, parte de layout no Corel Draw, isso feito no computador, e a plotter cortando os adesivos e depois a minha esposa vai estar fazendo a aplicação no cavalete. Então vamos embora para o vídeo. Então pessoal, a estrutura que eu vou ensinar a fazer agora, ela é igual a essa daí, ó. Ela tem 1,20 por 64 e fica entre 64 e 65. Parte que vai com lona tem 1 metro de altura por 64 de largura e tem 20 centímetros ali que são os pés. Então eu vou estar ensinando para vocês aqui passo a passo como é que a gente faz um cavalete desse aqui na loja. Eu já fiz esse aí para mostrar aqui para vocês, agora eu vou mostrar quais são as medidas, como que é feita as medidas e como é que a gente faz a marcação e como é que a gente faz a montagem disso daí. Beleza galera? Coloquei o microfone aqui, estou igual o Silvio Santos, ó. Silvio Santos, vem aí. Olê, olê, olá. Bom galera, começa então... ...pregando a madeira de 1,20 e a outra de 60, que vai fazer a parte do topo aqui do cavalete. Beleza pessoal? Feito isso agora, a gente mede, ó, daqui de cima para o meio, a medida de 49,5. 49 centímetros e meio, que é onde vai ficar a madeira do meio. Então marca aqui, ó. E aí já desce aqui e marca aonde der 1 metro, que é onde vai ficar a madeira de baixo. Virou aqui, faz a mesma coisa. 49,5, 1 metro aqui. E agora eu vou pregar uma madeira aqui no meio e uma ali onde marcou. Dica, tá galera? Ó, bater a ponta do prego para não abrir a madeira, para não rachar a madeira, ó. Então você amassa aqui a ponta do prego, a madeira não racha. Aqui embaixo, pessoal, eu deixo a madeira em cima do risco. Da nessa do meio, eu deixo a madeira, o meio da madeira, exatamente onde está o risco. Então metade da madeira do meio fica para cá, metade fica para cá. Embaixo não, eu coloco ela toda acima do risco. Aqui, pessoal, ó, geralmente ficam essas madeiras do meio, geralmente elas são mais grossas que essas da ponta aqui. Então a gente escolhe, geralmente o lado, geralmente não, tem que ser o lado que vai ficar para dentro, tá? Ela fica com a sobrinha de madeira aqui. Então quando eu for colocar essa de cima, mesma coisa, eu deixo sobrando para dentro, porque a lona vai ficar nessa parte aqui da frente. Aí não tem mistério para pregar, porque a de cima não precisa medir, é só pregar. Agora aqui, pessoal, mesma coisa. 49,5 de cima para baixo e 1 metro até aqui. 50,5 de cima para baixo e 1 metro até aqui. Galera, agora é o seguinte, ó, pego a armação, a estrutura do cavalete, tá? A parte que vai ficar para trás, eu tenho que ver aqui, ó, é que tem umas sobrinhas de madeira aqui, né? Geralmente fica um mais alto, algum lado aqui, tá? E deixo para baixo, para cima vai ficar a parte que vai com a lona. Deixa eu ver onde que pega melhor aqui, beleza. Aí é o seguinte, pessoal. Pego a lona, desenrolo aqui em cima, ó, assim. Tirar esse fio daqui, né? Vejo aqui, ó, um pedacinho a mais só, tá? Dá até para puxar mais um pouquinho para cá. E aqui, galera, deixo um espaço aqui, ó, de uns 15 centímetros daqui até aqui. Que é a parte que eu vou precisar usar para esticar essa lona. Beleza, cortei ela aqui. Essa lona, galera, ela chama, chama-se bagun, tá? O nome dela é bagun. Ela é bem brilhante para o adesivo colar bem aqui e atrás ela é assim, ela é uma malha. É uma malha e vou usar o grampeador de pressão da rocama para estar grampeando. O lado de cá, pessoal, eu não preciso deixar espaço para eu estar esticando. Ele vai ser grampeado rente porque eu vou esticar pelo outro lado. Eu só preciso ver aqui, ó, quanto que eu vou deixar para ele poder grampear de uma forma reta aqui. Puxo um pouquinho para cima, ó, preciso de uma sobrinha em cima. Tá aqui, galera, eu já vi aqui. Tá aqui, eu preciso deixar um pouquinho de lona, uma sobrinha, que depois eu vou esticar. Tá, então aqui são três grampos só. Só para estar segurando. E agora eu venho para a parte de baixo. Então é o seguinte, pessoal, para esticar a parte de baixo, eu grampeio aqui, ó. Dou uma grampeada aqui. Com a lona bem esticada. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Feito isso, galera, agora eu venho aqui, ó, e corto. Corto aqui. E aqui, ó, bem rente a madeira. Desse lado aqui é a mesma coisa, ó, o mesmo esquema. Prontalho aqui. E venho descendo aqui bem rente a madeira. Beleza, galera? Agora aqui, ó, eu vou esticar. Vou pôr mais perto aqui. Eu vou esticar essa parte, ó. Não muito, ó, para não envergar a madeira. Uma grampeada aqui. Mesmo esquema, ó. Dou mais uma aqui, ó. E dou mais uma aqui. Agora, galera, aqui, ó, eu vou grampear toda essa parte aqui, ó. A lona, ela já está bem rente aqui, ó. Não sobra quase nada. Sempre esticando o máximo possível, né? Apesar de que eu vou esticar pelo outro lado. Mas é sempre bom trabalhar com a lona o máximo possível esticado. E aqui, ó, eu não preciso pôr o grampe um perto do outro, não. Porque depois ainda vai dar o acabamento aqui. Agora sim, pessoal. Virou o cavalete. Aqui é a parte que a gente vai precisar fazer bastante força para esticar. E aí, o que que eu faço? Eu vou dar metade para cá, esticando, empurrando para lá e depois dar metade para cá. Porque se eu vou de um lado só, no final das contas ele dá uma entortada. Então eu faço essa distribuição. Não preciso chegar até em cima, tá? Eu deixo aqui uma sobrinha, porque depois eu sempre preciso soltar o grampo aqui, esticar de novo, dar uma ajustada. Então é sempre bom ter uma sobrinha aqui. E a mesma coisa, ó. Deixo uma sobra aqui, porque depois eu preciso dar o acabamento. Então ele já ficou assim, ó. Ele já ficou quase todo esticado. Ficou umas rugas aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Umas rugas aqui. E outras rugas em cima, que agora a gente vai acertar. Bom, galera, agora eu vou tirar os grampos que eu coloquei em cima. Foi só para segurar a lona. E vou dar o acabamento aqui para ele ficar bem esticado em cima. Tem que fazer força, galera, nessa parte, tá? Fazer bastante força. Cada dobrinha dessa que faz, galera, é esticando a lona, tá? Então fazer um cavalete aqui é um servicinho que dá uma certa canseira. Então, vamos lá. Agora, pessoal, naquela primeira parte que eu deixei bem espaçado os grampos que é onde não foi esticado, eu venho aqui colocando um grampo e dando uma esticadinha aqui de leve. Então, vamos lá. Agora, pessoal, aqui, ó, parte de baixo, mesma coisa. Tira o primeiro grampo, vem esticando o grampo de novo. Chegar no grampo do meio, tira, vem esticando. Mesma coisa que foi feita em cima. Ainda tem ruga, tá? Então, a gente vai ter que dar um jeito aqui de tirar essas rugas, tudo esticando a lona. Tira. 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 Aí, pessoal, esse lado, resolvido. Falta esse ainda, de rugas aqui, ó. Vem, galera, ó, as pontas resolvidas, mas o meio ficou com ruga. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui, ó. O meio tá com ruga. Então, tira o grampo aqui atrás, grampeia de novo. Se precisar, estico aqui embaixo e grampeio aqui. Legal, acaba o grampo bem na hora que a gente faz mais força, sempre acontece isso, cara. Ai, caraca. Tá aí, galera, esticado igual o lona de surdo, ó. Ó, pra tocar um samba aqui, hein. Agora vamos partir pra fase do acabamento. Então tá aí, galera, tá pronta a primeira parte. Agora eu vou fazer uma outra dessa, tá? Depois vou tá mostrando aqui a parte da plotagem. E finalizando, colocando aí a dobradiça. Tá aqui, ó. Bem esticada, ó. Sem ruga. Bem esticada, como tem que ser um cavalete. Pessoal, se eu aparecer de novo com o olho roxo aí, sem dente, é porque eu acho que eu vou apanhar, hein. Que minha mulher acabou de varrer e passar a pano na casa, ó. Como é que tá ficando, hein. Fora os grampos, né, que tá tudo no chão aí, ó. Que não aparece, ó. Vou pegar de pertinho aqui, ó. O chão tá assim, ó. Tá chapado de grampo. Tem gente que vai ficar feliz hoje, hein. Tá bom, faz parte. Apanhar, apanhou. Tá aí, pessoal. As duas partes concluídas. Tá? Ficou bem esticado. E agora vamos partir aí pro Corel Draw pra fazer o layout. Depois passar do Corel Draw pra plotter. Depois minha esposa vai fazer a aplicação do adesivo aqui. Inclusive, quem me ensinou a fazer essa estrutura foi ela, tá? O primeiro desse aqui que a gente fez foi ela que fez. Ela já trabalhava com isso. Eu trabalhava só com informática. Ela falou, vem aqui, vem aí, meu filho. Deixa eu te ensinar aqui. Você vai fazer um negócio pra mim. Rapaz, me ensinou bonitinho. Olha aí, ó. Nunca mais ela fez. Só eu. Então, pessoal, layout terminado. Essa daqui é a expectativa, tá? Vamos ver se a realidade vai ficar aí bem parecida. Agora vamos agrupar isso daqui pra corte na plotter. Agora isso daqui é agrupado por cor. Vamos ver se a realidade vai ficar aí bem parecida. Então, galera, a gente tem aqui o dourado. Isso aqui que tá em preto é o que vai ser cortado em branco. E temos o verde. Vamos embora pro corte agora. Bom, galera, essa máquina aqui chama-se plotter de recorte. Não me diga. Nela que a gente passa ali o layout pra cá e ela corta o adesivo. A nossa plotter aqui é uma Foison C24. E essa plotter aqui, né, pra variar, gambiarra. Esse painel aqui em cima, ele parou de funcionar. Então a minha esposa controla ela agora pelo programa. A gente usa um programa aqui que chama Flex Starter. Aqui ela configurou a força, a velocidade da plotter e o quanto ela tem que andar pra frente pra começar a fazer o corte aqui do adesivo. Então agora ela vai mandar esses adesivos pra corte e a plotter vai começar a trabalhar. Vai se colocar o cabo, né? Se não colocar... Ai, que burro! Dá zero pra ele! Agora vai! Aqui ela vai fazendo o contorno no adesivo. Tchau! Bom, galera, terminamos de cortar os adesivos aqui. Vou aproveitar pra mostrar só esse computador aqui, ó. Esse aqui é o primeiro computador que eu comprei, galera, em 2012, ó. É um notebook, na verdade, tá sem a tela. Coloquei um notebook CCE, monitor da Positivo e uso ele aqui exclusivamente na plotter. É um dual-core ainda com 2GB DDR2. Como é só pra uso na plotter aqui pra cortar o adesivo, não tem problema, não me serve muito bem esse computador aqui. Tchau! 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 Pessoal, como eu já tô cansado de trabalhar, essa vida tá cansada, eu já tô ensinando desde cedo. Vai lá, filha, taca-lhe pau no adesivo aqui, ó. Vai, começa a tirar aí, ajuda a mamãe, ajuda o papai. Porque eu já tô querendo aposentar, hein? Vou colocar você aí na labuta. Isso aí, muito bem. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E naquele local ali, acaba inflamando e ficando ali vermelho daquele jeito. Tem um aspecto assim meio feio, tá? Mas não é contagioso. A única coisa, o único transtorno realmente que causa é o aspecto ali, é na aparência, tá? Porque eu posso encostar ali, outra pessoa pode encostar, pode ir na piscina. Se for num clube, tem que fazer exame médico, vai passar tranquilamente, porque não é uma doença contagiosa. É uma doença autoimune, é o corpo dela combatendo mesmo ali o corpo dela. Tem muita gente, galera, no mundo inteiro tem isso, tá? Muita, muita gente. Chama-se pissoríase. Então quando você vê alguém na rua, ou alguém na fila de algum lugar, alguém com essa doença de pele que descama, tem outras doenças também parecidas. Mas essa daí, o aspecto dela é casca e vermelhidão, tá? É pissoríase, não é contagiosa, pessoal, tá? Por favor, não tenha preconceito, bom? Pessoal, é o seguinte, se você agora, agora que você sabe como é feito um cavalete desse, galera, toda vez que você vê um cavalete na rua, pensa no trabalho que deu pra fazer isso daí, tá? É um serviço que aqui a gente cobra 150 reais pra fazer, pra entregar ele pronto. Já incluso a arte, o material, o nome de obra, é um serviço de 150 reais, galera. E ainda tem gente que tem coragem de falar que tá caro, porque não sabe o trabalho que dá pra fazer. Também tem o cavalete de lona de impressão digital. A gente cria uma arte ali como se fosse um panfleto, um cartão, e já coloca a lona ali, não precisa ficar adesivando nada, ela já tem toda a propaganda impressa na própria lona, tá? Esse é um serviço bem mais caro e também bem mais difícil de colocar a lona, pessoal, tá? O cavalete digital chega da bolha na mão, de tão grossa e dura que é a lona. Beleza, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like se você gostou, se não gostou, deixe seu dislike, deixe o seu comentário, segue no Instagram, participe do grupo de informática, pessoal, aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu quero que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo. Valeu!